Olá, olá família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Daqui quem vos fala é o vosso boy Alberto Aguiar, diretamente do canal Alberto Miguel. E hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês. Foi pedido por muita gente porque não tenho dificuldades em adicionar o endereço da redirecionadora no Ebay corretamente. Então esse vídeo eu resolvi trazer e fazer para vocês. Espero que vocês gostem. Se já curtiram da ideia do vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal a crescer. Nem para o YouTube recomendar os vídeos para outras pessoas que tiverem interesse. Subscreva-se no canal que é muito importante porque assim você vai estar a par de todos os vídeos que forem sair no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se de alguma forma ajudou a todos vocês. E se esse vídeo de alguma forma te ajudar, por favor se inscreva no canal porque quando atingirmos a 500 inscritos cá no canal, vamos passar a fazer live para vos tirar dúvidas de dificuldades que vocês tenham sobre importação. Sem mais demora, vamos abrir aqui o Ebay. Primeiramente. Quem tiver gostado do canal, deixa aí nos comentários, né? Vamos aqui. Em meu Ebay. Vamos aqui em configurações. Vamos aqui em endereço de entrega. Aqui é onde vamos... Vocês podem notar que eu tenho dois endereços de entrega. Porque eu estava a usar duas redirecionadoras totalmente diferentes. Mas agora estou a usar apenas essa aqui de cima. Que é da Oregon, que é da Shipito. Então, agora vamos abrir a Shipito ou a redirecionadora que você tiver a usar. Seja lá MyOS Shipito ou Global Shipment, né? Eu vou aqui entrar na minha conta da Shipito. Vamos aguardar. Tenho dois pacotes na conta da Shipito que precisam ser enviados, né? Então vamos aqui, né? Nesses três traços. Vamos em minha conta. Não, minha conta não, desculpa. Vamos em meu endereço de armazém. E aqui temos o nosso endereço. Temos o nosso endereço. Se quisermos ver outros endereços, podemos ver aqui todos os armazéns. Vocês podem ver que eu estou a usar... Ou antes usava o endereço Califórnia. Que esse é o primeiro. Mas ali você vai ter que pagar o imposto. Eu paguei o plano anual. E estou a usar esse de Oregon. Que eu recomendo a todo mundo que tiver a importar em quantidades. Que começar isso mesmo. Que tenha muitas encomendas por encomendar. Então recomendo utilizar o endereço de Oregon. Mas vamos a isso. Se eu apertar aqui, o meu endereço vai mudar. Vai vir esse... Cadê? Desculpa. Está aqui o endereço, nesse caso. Mas eu vou definir mesmo este. Então família, aqui está o nosso endereço. Eu não estou no computador. Então creio que muita gente usa pelo timóvel. Por isso eu gostava desse vídeo pelo telefone. Aqui temos também o endereço europeu. Para quem quiser fazer compras na Europa. Eu vou cadastrar esse endereço. Para o produto chegar nesse armazém. Nesse endereço da Europa. Então eu vou aqui copiar o meu endereço. Isso aqui. Muito importante. Copio. A suite é muito importante copiar. Mas a princípio vamos copiar só até aqui. Este. Que é o endereço de destino. Então vamos aqui adicionar endereço. Nome completo. Você vai meter o seu nome. Né. Alberto Miguel. Que é o nome que vem. Que é este nome aqui que vem por baixo do armazém. Podem ver como está Alberto Miguel. Vou assinar lá. Está Alberto Miguel. Para dar conta. Então você vai estar em vosso nome. Então. Este nome aqui você vai estar meter aqui. Aqui é endereço de linha. Vais colar o que copiaste. Aqui é endereço opcional. Você vai meter. Desde a suite. Até este número aqui. Este número. É o número da suite. É como se fosse numa casa. Ou seu quarto. Onde vai estar guardado essa encomenda. Então a casa é grande. Então tem. Que está num compartimento específico. É numa suite. Essa suite só você tem. Cada pessoa tem uma suite totalmente diferente. Então. Vamos copiar. Né. Você tem que meter. É muito importante ter a suite. Porque na suite. Né. Que. Que. O pacote pode chegar na redicionadora. Mas não cadastrar na sua suite. Se não adicionares. Então. É muito importante. Adicionares. A suite. Aqui na cidade. Né. Tá aqui. Tua latin. Tua latin. Tua latin. Eu não vou copiar. Vou escrever. Né. Vou escrever. Tua latin. Oregon. Isto. Aqui no CEP. Eu vou meter. Este número. Você mete o número que vem no vosso. Aqui no número de telefone. Podemos meter o número de Angola. Mas eu aconselho. A meterem o número de suporte. Né. O número de suporte. Podemos encontrar. Vindo aqui em. Já me esqueci. Vamos lá ver. Nossos serviços. Não. Aqui. Não. Aqui em Somos não. Serviço ou cliente. Certo. Temos aqui. Então tá aqui. Podemos copiar um desses dois números. Né. Copiar um desses dois números. E adicionar. Aqui. Criou que o número não dá para copiar. Então vamos escrever. Mais. Um. Trezentos. Trezentos. Mais um. Trezentos e dez. Bastamente. Trezentos e dez. Já vem. Trezentos e quarenta e nove. Onze e setenta e dois. Tá livre. Este é o endereço preenchido corretamente. Você pode aqui usar como endereço principal. Mas eu não vou poder usar como endereço principal. Mas eu não vou poder usar como endereço. Vamos aqui selecionar estado. Vemos aqui onde está estado. Provinça ou região. Apertamos. Vamos procurar por Oregon. Tá selecionado. Aqui você pode definir como endereço principal. Mas eu já tenho o endereço. Vou apenas clicar em OK. Não. Aqui tem duas opções. Usar o endereço fornecido. Ou usar o endereço recomendado. Eu aconselho a todo mundo a usar o endereço fornecido. Porque é a correção do endereço que você solucionou. Basta ter em conta que a suíte esteja preenchida corretamente. Que é o mais importante. Então vamos aqui em usar o endereço fornecido. E já está. Temos aqui o nosso endereço. Mas eu vou estar a pagar esse endereço. Não é que eu posso apagar. É isso que não dá para apagar. É isso família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham adicionado o vosso endereço corretamente. Espero que eu vos ajude. A todo mundo que tiver alguma dificuldade para adicionar o endereço no ebay. É assim que você adiciona o endereço corretamente. Assim que depois de adicionado você pode efetuar a sua compra. Pode efetuar a sua compra. E o seu pacote vai chegar corretamente no seu armazém. Na sua suíte. Será lá cadastrado. E é isso família. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se já te ajudou. E gostaste do conteúdo. Se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a crescer. Deixe aquele like. Se pudesse comentar o que você achou do vídeo. Também será muito importante. Eu peço a todo mundo que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que vai ajudar muito com o crescimento do canal. Se tiverem sugestões de vídeos que tenham dificuldade. Deixe aí nos comentários. É nós. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Valeu.